O município de Paulo Ramos sai na frente e faz entrega de duas toneladas de sementes para os agricultores da região. Com certeza a gente já está aqui fazendo a entrega das sementes. A gente esse ano recebeu no tempo certo, para que a gente possa entregar para os nossos agricultores, fazer o seu plantio no tempo certo. Eu quero aqui agradecer ao governo do estado, ao nosso prefeito também, que a gente esse ano correu atrás mais cedo, para que os nossos agricultores não perdem o tempo certo de plantar. Estamos entregando aqui uma semente de qualidade para os nossos agricultores do município de Paulo Ramos. Eu não esperava receber essa semente não, ultimamente fazer era comprar, e hoje está recebendo de graça, graças a Deus, agora é só plantar e colher. A gente já fez uma entrega para quase 200 agricultores, ainda resta um pouco de semente para ser distribuído daqui para outra semana, e ainda está no prazo de plantar. Os agricultores podem se dirigir até a Secretaria de Agricultura, das 8 às 14 horas de segunda a sexta-feira, e adquirir as suas sementes. Obrigado.